O Matel tá aqui Matel 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 Uma salva de papas Para Matel The iconic Legendary Hall of Fame International Innovative Kiki House Of DC Couture Cadê a Juices? Cadê a Juices? Cadê a Juices? Palmas, palmas, palmas Pra, 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 Juices Palmas, palmas, palmas Pra, 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 Juices Princess, Dani Prince, Bella Eu quero mais barulho Pra Juices e Couture Eu quero mais barulho Vira onda de motão Marulho, Marulho, Marulho Marulho, Marulho Marulho Viraquisite Pô, por favor Legendary International Bluprint How Coated Icoated Inovated Oh! Jussie Cuc minimis This is Jussie No mother fuckingjem Jussie A Karikata House de Kengarau tá aqui Cadê o barulho pra esquema? É NG É NG Kengarau você não vai ter É NG Kengarau você não vai ter Legendary Princess Legendary Princess The Legendary One The Sexy Femi Queen One The Sexy Femi Queen One The Legendary One The Legendary One The Legendary One Vem Vem Traz 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 Kengarau Kengarau É NG Kengarau KKKKK É ENG soca KK soca Kk 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 barra 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 miau barra 1944 ��zura Rampa barra barra bar barra 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 er Na bó 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 Brrrr cunt, brrrr cunt Uma soma de palmas Brrrr Para a caricata a casa de Queigaral Da LJW Blue Prince Hall da Fame International, Luxury House of Lubutantaki Mãe, a sábado, salão de palmas para House of Lubutant Da upcoming legendary international Elites, que que House of Bodega 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 Those fancy ones Bodega Face off Bo 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 What's fancy ones? O que é isso? 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 O que é isso?